Marcia, e você acha que hoje você tá assim no auge da sua vida? Eu acho que eu tô no auge da minha vida. Primeiro, eu sou péssima amante. Eu sou muito ciumenta. Meu primeiro casamento eu fui corno, o segundo também fui. Então assim, eu era muito ciumenta. E eu queria aquilo pra mim, era meu, era meu. Eu não sei amar, eu sei possuir. A partir do momento que eu falei, então eu tô sozinha, eu tô feliz. Eu consegui, eu não dependo de um macho. E agora eu sou feliz. E aí você nem pretende ter ninguém? Deus que não me castiga. Tá fechado. Eu e Jesus Cristo, não, não quero. Dá trabalho você dormir de lado um cara, ele não quer, você quer, não é não. Olha lá, fala. Você tá com sono, o cara abre a perna, fecha. Não quero, eu quero ficar sozinha. Eu não tô, eu tô plena. Eu estudo dia e noite. Eu trabalho, eu quero dinheiro, eu quero viajar. É isso. Ai, macho dá trabalho, cara. Macho dá trabalho. Tchau.